A gente tem um primeiro nível de gerenciamento de risco, que é fazendo aquilo que eu ensinei na aula 2, só que aqui está um pouco mais detalhado, porque lá eu coloquei o prazo de compra total. Aqui está em etapas, análise da solicitação, cotação de preço, emissão de pedido e entrega de material, por exemplo, para usar para essa cerâmica, para esse serviço aí. Quando eu faço isso, olha só, eu minimizo interrupções no fluxo de produção, reduzo o estoque de material-primo e reduzo a necessidade de capital de giro da empresa. Então, até nisso, nós estamos conseguindo melhorar o resultado e o custo da empresa, só porque nós estamos programando a logística melhor. Isso é espetacular, pessoal. E aí a gente faz a integração da execução do longo prazo para o médio prazo. Segundo nível de gerenciamento de risco, as rotinas de gerenciamento que a gente vai ter, ou seja, reunião mensal, sempre para avaliar os próximos dois meses ou os próximos três meses, eventualmente acrescentar novos itens ao longo desse mês, se houve alguma mudança, monitorar a resolução das pendências e termos uma logística de médio prazo, ou seja, a gente tem aqui um plano de ação. Nós temos várias ações para resolver todas as pendências, todas as coisas que nós precisamos desenvolver. E aqui você está vendo esse plano de ação, quem é que tem que fazer o quê? Guincho, quem é que vai instalar as cancelas? É fulano. Pegar a proposta com o bombeiro? Beltrano. Passagem elétrica na laje? Pedir aço para as lajes do pavimento de lazer ao quinto, e ao sétimo tipo também. Fulano. Qual é o prazo que ele tem para fazer? Se tem alguma observação, se já terminou, se não terminou, se está em andamento, entendeu? Então, esse tipo de controle é tão simples, pessoal, e isso resolve tanto problema que é por isso que você começa a ser percebido como o solucionador das coisas. E como eu falei, a partir daí a gente vai para a programação semanal. Com esse plano de produção semanal, você reduz o terceiro nível de risco.